Fala aí, molecada, tudo bom com vocês? Meu nome é Sony Hart, tamo aqui jogando de Soldier e fazendo a melhor coisa do mundo que é encher saco de engenheiro. Ele me viu, ele me viu. Aí, caralho, o cara tá puto já, velho. O cara tá mad pra porra, mas não vai me matar tão fácil. Ai, ai, subiu já? Vai, filhão, sai daí, mano, cê tá buscando muito, engenheiro. Puta, tô meio flechado. Aí, eu, 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 eu tô buscando pro jovem lá no fundo. A galera já vai ganhar isso aqui, velho. Deixa eu já tirar meu demo humano aqui. Ah, o cara me deu cri... Ah, o cara me crita, meu querido. O cara me crita, tem que ser, né, mano? Mano, eu estou sentindo que eu vou jogar bem de sniper nessa. Eu não sei porquê, velho, mas vamos ver. Eu duvido muito. O que eu tô jogando é sniper, porra? Isso. Sinto que eu vou jogar bem de sniper. Há algo na minha cabeça que tá me mostrando que eu vou jogar bem de sniper. Mas até lá, vamos ver. Hum, não, o primeiro lugar é sniper, né, velho? Uma classe... Nossa senhora, fodeu, meu querido. Ai, ninguém olhou. Partiu. Merda, merda, merda. Vem, vem, vem! Uau! Uau! Ah, mano, eu perdi tudo lá. Pensei que a galera ia segurar o esquema, mano. Aí, olha aí, eu fiquei tomando crítica. Acho melhor não pegar sniper, hein, velho. Esse cara tá muito zoado, mano. Aqui, ó, por que a gente perde? Eles puxaram... Eles deram um push na gente até aqui? Não pode ser. Não pode ser. Ah, merda. Ah. Mano, acho que eu vou ter que pegar soldier, velho. Se esse é astrolábios, velho. Astrolábios, velho. Se ele me dominar o bagulho vai ficar muito louco pra ele, velho. O bagulho vai ficar muito pesado pra ele. Não sei se ele vai aguentar, velho, aqui, mano. Só quero jogar de sniper, velho. Ah, vai lá, velho. Ah, vai lá, velho. Dei HS nele, vai. Se foder. Porra, mano. Porra, mano. Velho, eu sou muito péssimo de sniper, velho. Eu sou horrível, mano. Uma negação. É, cansei, velho. Sniper não vai rolar, não. Você suja, velho. Vamos lá. Vamos lá que agora chega. Eu quero brincar de sniper, velho. Eu sou muito ruim, velho. Os caras não deixam. Vamos lá, velho. Ah, caralho. Me salvem. Me salvem. Gordo, não sanduíche. Não tem sanduíche gordo. Não tem. Ai, será que o médico vai vir me salvar? Socorro. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Eita Cadê essa porra de mini-centre, velho? Aê Puta, tem uma 102 lá embaixo, mano O Jero foi pro brejo Porra, mano Quase difícil da air, vamos lá, vamos lá que Nesse vídeo vai ter Ah, mano, mó galera, brother Vai, Einstein, pega o cara, Einstein Einstein, você vai tomar Fudeu Pai Puta, o cara deu backstab nele ainda Porra, mano Tô na subidinha aqui, Einstein Vamos ver Pega aquela centre lá de baixo primeiro, velho Não pula não, Pyro O Soldier vai pular, o Soldier vai pular Pula, Soldier Caralho, hein Pyro Difícil matar o Soldier, brother claro... é muito... é muito... é muito... muito mais... seu time vai acima Onde está? Onde está? Em 60 segundos. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? NOSSA MANO, EU SOU HIGHLANDER VELHO, EU SOU IMORRIVEL NOSSA IMORRIVEL, QUASE VIDA CHEIA AAAAAA, NÃO DEU, QUANTO DE VIDA ELE FICOU? 99 3, 2, 1 GG, MANOLO, GG, GG Abre o espaço ai, Pyro, GG GG, MANOLO Isso ai, espero que vocês tenham gostado É nois galera, fui Ficar dependendo de médico ai não tem skill suficiente Desculpa ai cara Não, sem perdão Fiquei 100% vida louca, segundo perfil Segundo perfil no orkut Eu lembro, mano, eu tinha uns amigos que tinha 4 ou 5 perfis completos naquela porra daqui do orkut Mano, de onde eles tiravam tanto amigos, véi? Eles, tipo, eles adicionavam a cara do Acre, tá ligado? Tchau Tchau Tchau